35ª lição de uns riquiano Finna von Träisigstelektion O assunto da lição de hoje é o uso do infinitivo junto com a partícula "-s". E pegando o gancho com isso, vamos falar um pouco sobre conjunções também. Vamos lá então, e já deixa o like. Já vimos em aulas passadas como o infinitivo é usado com verbos auxiliares. Você conjuga o verbo auxiliar enquanto deixa o verbo principal no infinitivo ao final da frase. Os verbos auxiliares que já vimos foram "-tun", como em "-istun tas puhleesa", eu estou lendo o livro. "-keen", como em "-moja keema tas maha", amanhã vamos fazer isso. "-ivola", como em "-heit wil senoreshloofa", hoje ela só quer dormir. Mas você também pode usar o infinitivo com verbos transitivos, como se ele fosse um objeto direto. Um dos verbos com que isso mais acontece é o verbo "-on fange", começar. Esse verbo pode ser em transitivo, como em "-te mussik fangt on", a música começa. Ou transitivo, como em "-ich fange die Orvot on", eu começo o trabalho. Usando com o infinitivo, temos coisas como "-ei ja fangt on sa sinha", ele começa a cantar. Perceba esse "-sã", que apareceu antes do infinitivo. Ele é uma partícula especial que funciona mais ou menos como um substantivador, poderíamos dizer. Ele faz o infinitivo se comportar mais ou menos como um substantivo na frase. Mas perceba a diferente ordem das palavras aqui. Essa parte ficou depois de todo o resto da frase, até depois do complemento principal do verbo, que seria o prefixo separável "-on", nesse caso. Apesar de esse infinitivo funcionar mais ou menos como um objeto do verbo transitivo da frase, ele é tratado mais como se fosse uma frase adicional ligada à primeira por uma conjunção. O "-sã", nesse caso, poderia ser interpretado como uma conjunção ligando duas orações. Vamos falar um pouco de conjunções, então. Conjunções são palavras que conectam dois itens. Elas podem conectar dois substantivos, dois adjetivos ou duas orações inteiras. Uma das conjunções mais usadas é "-un", que seria "-e", em português. Podemos usá-la para conectar dois elementos iguais dentro de uma oração, formando um bloco só funcionando como aquele elemento. Ich honne katz und ein Hund. Tem um gato e um cachorro. Aqui a conjunção "-un", junta dois substantivos para formarem um objeto direto unificado na frase. Der Mann tanzt und singt im Rehen. O homem dança e canta na chuva. Aqui a conjunção "-un", une dois verbos para formarem um bloco unificado. Timuta kei tshafo und tikina keen in tshuul. A mãe vai trabalhar e as crianças vão para a escola. Aqui a conjunção "-un", está ligando duas orações completas. A primeira oração é Timuta kei tshafo. A mãe vai trabalhar. E a segunda é Tikina keen in tshuul. As crianças vão para a escola. Perceba que "-un", não interfere na ordem das palavras dentro da frase em qualquer um de seus usos. Ele é uma conjunção coordenativa, ligando duas coisas que têm o mesmo peso e o mesmo papel na frase. Lembra dessas definições de conjunções coordenativas, subordinativas e tudo isso nas aulas de português? Provavelmente não, né? Mas a gente vai ver que em uns riquiano, a diferença de uma para a outra afeta a forma como as coisas se organizam na frase. As conjunções coordenativas não alteram a ordem dos constituintes. Ou seja, independente de elas estarem presentes ou não, a organização dos elementos nas frases vai ser a mesma. Vemos isso em Timuta kei tshafo und tikina keen in tshuul. Nas duas frases, o verbo é o segundo elemento, keet e keen, e o complemento principal é o último elemento, shafo e int tshuul. Outra conjunção coordenativa comum é ava, que significa mas, como em Ele está deitado na cama, mas não dorme. De novo, temos duas frases de igual peso conectadas. Perceba que, assim como em português, você não precisa repetir o sujeito se ele for o mesmo nas duas frases. É como se fosse uma frase só com dois predicados, digamos assim. Não é nada complicado, então não vamos nos ater muito nesse ponto. Acho que é simples e intuitivo, né? Mas ainda temos outro tipo de conjunção, as conjunções subordinativas. Essas ligam uma oração principal e uma oração subordinada. Já vimos orações subordinadas que são inseridas usando voo, seja como adverbio ou pronome relativo. E nessas orações, o verbo fica no final e não em segunda posição, certo? Pois bem, nós temos muitas conjunções subordinativas em usriqueano, e a gente vai tratar da maioria delas em outras lições. Hoje, a única que nos interessa é a conjunção s, que expliquei antes. Ela poderia ser traduzida de forma grosseira para o português como a, já que em muitos casos ela ocorre em um usriqueano em situações que, ao traduzirmos para o português, precisaríamos inserir um a na frase. Perceba que, como eu falei lá no começo, essa oração subordinada inserida aqui, assim, funciona como se fosse o objeto do verbo da oração principal. E essa oração subordinada sempre fica no fim da frase. Agora veja o que acontece quando o verbo dessa oração subordinada tem complementos. Comecei a escrever um livro. O verbo precisa continuar sendo o último elemento da frase, como em qualquer oração subordinada e como em qualquer infinitivo. Mas note como a conjunção s fica logo antes do verbo. Ela não fica no começo da oração subordinada. Então lembre-se dessa regra. S fica sempre logo antes do verbo no infinitivo. Como o verbo no infinitivo é sempre o último elemento, o s é sempre o penúltimo elemento. Todos os complementos do verbo vêm antes dele. As crianças começam a brincar com os cachorros. Agora veja esse exemplo. Ele começou a abrir as caixas. O verbo é ufmah, abrir. É um verbo separável. Isso significa que uf, apesar de estar grudado no verbo, é um complemento do verbo. Como a conjunção s sempre fica logo antes do verbo no infinitivo, em verbos separáveis ela acaba sendo enfiada entre o prefixo e o verbo em si. Ou seja, em vez de s ufmah, temos que dizer ufsamah. Vamos ver vários exemplos agora. E se você ainda não for inscrito, aproveita e se inscreve rapidinho. Eu sempre me esqueço de pegar minhas chaves. Faquesa significa esquecer-se. É um verbo forte, cujo particípio perfeito é faques. Perceba que aqui é um caso em que na tradução em português não existe um a para traduzir o sã. Por isso que o mais adequado é pensar no sã como não sendo traduzível para o português. Ele é uma partícula que insere um infinitivo como oração subordinada na frase e só isso. Veja como faquesa é um verbo transitivo típico que recebe um objeto direto também. Afinal, eu posso dizer, por exemplo, Ich faquesa immer meine Schließel. Eu sempre esqueço as minhas chaves. Nesse caso, meine Schließel, minhas chaves, é o objeto direto do verbo faquesa. Já em Ich faquesa immer meine Schließel zur Rolle, o infinitivo, pegar minhas chaves, meine Schließel zur Rolle, é uma oração subordinada que funciona como objeto do verbo faquesa. Se rotfakes das feia ausamah. Ela se esqueceu de desligar o fogo. O verbo do infinitivo é um verbo separável. Então o sã se enfia entre o prefixo e o verbo. Meia phaka tasa tron. Nós aguentamos levar isso. O verbo phaka significa empacotar, mas pode ser usado com o sentido de aguentar, suportar, quando nos referimos a carregar, erguer, levar uma coisa. É um verbo fraco com o particípio perfeito kphakt. O verbo tron significa carregar, levar. É um verbo forte, com o particípio perfeito ktro. Novamente aqui não existe tradução da partícula. Aguentamos carregar isso. Aguentamos levar isso. E veja como de novo o verbo phaka é um verbo transitivo com objeto direto, pois podemos dizer, por exemplo, meia phaka tassofá. Aguentamos o sofá. Ela começou a tirar sua roupa. Phaka tasa hala? Você aguenta segurar isso? Hala significa segurar. É um verbo forte, com o particípio perfeito khal. Ela hotfakesse khoma. Ele se esqueceu de vir. Não é complicado, certo? Essa foi só uma lição leve para introduzir essa partícula s. A gente vai voltar a falar dela futuramente. Obrigadão a todos os apoiadores do canal. Aos poucos, a gente vai construindo uma bela comunidade de interessados em aprender e ajudar a preservar essa língua brasileira. Confere a campanha do Catarse e os benefícios de se tornar um apoiador também. Mas caso você não consiga assinar a campanha, também pode fazer doações espontâneas via Pix para ajudar na manutenção do canal. E outras formas de contribuir com o canal são se inscrevendo, ativando as notificações, deixando sua curtida e compartilhando esse vídeo. E me segue também no Instagram. Obrigado, Shaino. Pispal.